O novo cartão Fidelidade 2021-2022 da Pró-Monarquia Casa Imperial do Brasil começará em breve a ser distribuído aos monarquistas que auxiliam a Casa Imperial com trabalhos voluntários e ou doações. Como nos anos anteriores, a Pró-Monarquia está estendendo o privilégio a novos colaboradores os quais receberão a nova edição mediante contribuições mensais. Não há um valor específico para as doações, mas não poderão ser inferiores a R$ 70,00 em vista dos custos operacionais. Contribuições maiores evidentemente auxiliarão ainda mais a Casa Imperial a atingir seus objetivos, como a tão sonhada restauração da monarquia no Brasil. Aqueles que autorizaram os débitos pelo cartão de crédito serão também presenteados com um pin do brasão imperial e uma cópia da cartilha esquerda-direita, siga melhor caminho. Monarquia para frente, além de receberem o Boletim Herdeiros do Porvir, informações relativas aos principais eventos monárquicos. Para inscrições ou mais informações, escreva para apoio arroba monarquia.org.br ou ligue para 11 3822 4767 2368 1028 Cartão Fidelidade Casa Imperial do Brasil Peça já o seu!